Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da R.E. Prestadora de Serviço e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como vocês vão fazer para configurar as programações necessárias do controlador da câmara climática de pão. Então aqui em cima a gente tem o controlador da Innova, você consegue programar a hora de ligar o aquecimento, desligar o aquecimento, início da refrigeração, desligar a refrigeração e assim por diante. E eu vim mostrar para vocês nesse vídeo como você vai fazer essa programação, beleza? Então bora para o vídeo. Mas antes pessoal, já se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos e me segue lá nas nossas redes sociais, beleza? O link está aqui para baixo. Bora para o vídeo. Como vocês podem ver, ele tem que estar com o processo parado, não pode estar nada rodando. Você vai vir aqui no botão PGM, tá? E pressiona ele uma vez. Ele vai abrir ali, ó, horário de início de aquecimento, pressiona novamente, ele muda e que você consegue programar para mais ou para menos, tá vendo? E aí você vai mudando. Horário de fim do aquecimento. Você vai pressionando o PGM, ele vai mudando os controles, ó. Temperatura do aquecimento. Até finalizar toda a programação. Aí você me pergunta assim, tá Rodrigo, mas e a hora e a data? Como que eu faço para programar? Acabou a energia, virou na gota, está tudo desregulado. Como que eu programo isso aqui? Vou mostrar para você agora também. Para a gente programar a hora, tem que estar em função stand-by. Você vai vir aqui no F2, pressiona ele, mantém segurado, ele apaga, tá vendo? Apagou e ele está como se estivesse desligado. Aqui vocês estão vendo que ele já está mostrando a hora e a data, que a gente está gravando o vídeo. Caso você queira regular a hora e a data para ficar certinho o relógio, você tem que pressionar a tecla F1, manter pressionado, 5 segundos. Pronto. Ele já abre a programação. Olha lá. Aqui você já consegue ajustar a hora e a data. À medida que você vai pressionando a tecla PGM, ele vai mudando. O campo onde está piscando, você consegue fazer o ajuste com as duas teclas, para mais ou para menos. Prontinho. Finalizou. Aí a gente volta para o funcionamento normal. E aqui a gente vai deixar ela refrigerando. Prontinho. E aí, gostaram? Já tinha visto esse tipo de equipamento? Se gostava, não se esquece de dar aquele joinha, se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E lembrando, você que quer entrar na área da refrigeração, a gente já tem dois treinamentos disponíveis. A fórmula do ar-condicionado, tudo para você aprender a fazer instalação e manutenção em ar-condicionado split. E a fórmula do tanque de leite, para você aprender a dar manutenção do zero em equipamentos de refrigeração de leite, né? Os famosos tanques ou resfriador de leite, que a gente tanto tem nas nossas regiões de propriedades rurais, onde tem muita produção leiteira, beleza? E aqui embaixo tem o link do nosso site. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma clicada lá e verifique os nossos treinamentos atuais, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado de alguma forma. Se gostaram, não se esquece de dar aquele joinha, se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. E me acompanhe lá nas nossas redes sociais, o link está aqui para baixo, beleza?